Olá, estimados amigos da Voz da América, este é o Washington de Fora de Horas, emissão especial devido ao tempo de quarentena, de confinamento da pandemia, da Covid-19. Eu sou o Álvaro José Andrade, vou estar com todos vocês nos próximos 30 minutos. Vamos viajar pelo mundo, então, das notícias. Vamos atualizar toda a informação nesta terça-feira, hoje é 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Um abraço, um beijo a todas as mulheres moçambicanas que estão a acompanhar e aquelas que vão entrar mais à frente aqui no Washington de Fora de Horas, emissão especial neste dia também, que é Dia Mundial de Saúde, e vem a propósito, já que estamos numa pandemia em que os profissionais da saúde são chamados para a linha da frente, então também um grande abraço, parabéns àqueles que estão a lutar pela vida da humanidade, desde os cientistas que investigam vacinas, formas de tratamento, formas de prevenção da Covid-19, do coronavírus, como também aqueles que estão nos hospitais, nos bancos de urgência, também os bombeiros que auxiliam hoje na saúde, também os polícias, homens da força de segurança, mulheres que estão ali da frente, um abraço a todos, um obrigado a todos por praticamente darem a vida e colocarem-se à frente desta batalha. Nós vamos viajar pelo mundo das notícias, como disse hoje, hoje, terça-feira, completa, terceira semana em que eu e os colegas da Voz América estamos todos, cada um na sua casa, a trabalhar de forma remota. Daqui preparamos o Washington de Fora de Horas, cada um faz uma emissão sozinho, e também preparamos todos os demais produtos que temos estado a divulgar, sejam vídeos e também a nossa emissão de rádio, que acontece normalmente a partir da 19 de Moçambique, 18 de Angola, 17 em Guiné-Bissau e São Tomé em Príncipe, 16 em Cabo Verde, portanto, continuamos a transmitir normalmente, sempre através do recurso às novas tecnologias. Vamos já na terceira semana de confinamento e vamos bem, e vamos bem o café. Faz falta, está aqui do lado sempre para ajudar-nos e também as tecnologias ajudam, e igualmente também a vossa presença. Vamos começar então por ver como marcam, que as notícias marcam esta terça-feira, um dia depois do presidente angolano ter feito uma razia, como dizem alguns observadores, uma mudança profunda no executivo de Luanda. João Lourenço mexeu em mútuo no governo ontem, tendo tirado, por exemplo, uma das caras do elenco governativo, que geralmente é a cara de qualquer elenco governativo, que é o chefe de diplomacia. Na verdade, João Lourenço afastou o Manuel Augusto, ele foi substituído pelo seu secretário de Estado, Tete António. É bom dizer que a revelação foi feita ontem à noite, ontem à noite, mas é a revolução mais profunda, desde que João Lourenço tomou o poder em setembro de 2017. Dias depois de reduzir de 28 para 21 ministros, o tamanho do executivo, Lourenço procedeu então a essa reforma. Uma das caras novas, sem dúvida, uma grande novidade neste elenco de João Lourenço, é a Gianni Costa. Se os nossos internautas se lembram, ela é uma bióloga jovem angolana que venceu um dos prémios das Nações Unidas para Ambientalistas em 2019. Ela agora vai assumir o Super Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Também ela foi condecorada pelo presidente angolano em 2019. Para um outro super ministério, também que há mudanças rápidas que aconteceram, foi nomeado Manuel Gomes da Constituição Homem, que substitui assim num dos anjos, Carlos Ambino, no que é o Ministério agora das Telecomunicações, das Tecnologias, da Informação e da Comunicação Social. O novo elenco tem 17 ministros, 24 secretários de Estado. Entre as diferentes alterações feitas pelo presidente João Lourenço, estão João Hernandes dos Santos, que assume a Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, e a D. Francisco Correia de Almeida, que passa da Administração do Território e Reforma do Estado para ministro de Estado da Chefe da Casa Civil do Presidente da República. Entretanto, como sempre, há coisas que chamam a atenção. Um dos indicados pelo presidente João Lourenço é Norberto Garcia, antigo porta-voz do MPLA, durante o consulado de José Eduardo dos Santos, e também esteve no centro de uma grande polémica jurídica, o caso da burla tailandesa. Na altura, ele era diretor da unidade técnica prevista em privado, e foi um dos réus desse conhecido caso de uma alegada tentativa de burlar o Estado angolano de 50 mil milhões de dólares. Entre várias outras pessoas, ele foi absolvido, mas muitas foram condenadas, particularmente alguns estrangeiros, que tentaram burlar o Estado angolano. Ele agora, portanto, é repuscado para o diretor de gabinete de ação psicológica e de informação da Casa de Segurança de João Lourenço. Na emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, teremos várias reações, teremos reportagens alargadas. Por agora, temos algumas reações, por exemplo, o analista político Rui Kandov diz que a modificação do aparelho de Lourenço responde a um apelo da sociedade angolana e que os jovens nomeados devem fazer diferente. Dar uma nova roupagem ao governo do MPLA, que já estava desgastado, e era imprescindível que o João Lourenço colocasse as suas pedras. Agora vai ser importante ver os jovens interpretar o espírito do líder, disse aquele analista angolano. Por outro lado, o jurista Albano Pedro considera que a nomeação de pessoas jovens representa, por um lado, a entrada de sangue novo no governo e, por outro, a retirada de uma geração que está muito no poder. O jurista acrescentou, então, que a remodelação não foi oportuna por ter sido feita durante o estado de emergência. Como disse, vamos ter muitas reações mais tarde na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Andola. Como podem os internados estar a ver, temos atrás aqui um monitor de televisão. Vou mexer um pouquinho na câmera, podem ver um pouquinho melhor. Aqui vemos, por exemplo, a página da Voz da América no YouTube. Portanto, pode também, quando terminar esta emissão do Facebook, ir à nossa página e vai haver várias reportagens de vídeo que nós temos lá. Portanto, fica o convite, então, para irem mais à frente à nossa página. VOA Português. Como todas as redes sociais, temos a mesma referência. VOA Português. Continuamos aqui com outra notícia que nos chega de Angola. O Executivo pode estar a preparar a libertação de vários presos, talvez milhares de presos, que têm penas de até dois anos de prisão para tentar desafogar as cadeias e impedir o contágio pela Covid-19, como tem acontecido em vários países do mundo. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, disse à Voz da América que o Conselho Superior de Magistratura Judicial criou uma comissão multidisciplinar para analisar a situação e pode tomar uma decisão oficial a respeito nos próximos tempos. Aliás, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagross, determinou a libertação de cidadãos em prisão preventiva ou alteração das medidas de coação pessoal aplicadas pelos magistrados do Ministério Público. Esta medida, entretanto, já está a ser aplicada em algumas regiões do país, numa altura em que Angola registrou já 16 casos positivos, dois angolanos em relação a Angola morreram devido à doença. Esta é uma reportagem que vamos ter na nossa emissão de rádio. Vamos para Moçambique, é o Dia da Mulher Moçambicana. O presidente Filipe Nunes entreçou uma mensagem às mulheres moçambicanas. Nós aqui enviamos um abraço, um beijo a todas, mulheres lutadoras aí de Moçambique. Mas a notícia triste que temos de Moçambique aconteceu ontem, quando dois moçambicanos acusados de terem disseminado a Covid no Malaui foram mortos, foram linchados mesmo. Um deles era membro da Polícia da República de Moçambique. Ele estava acompanhado de duas pessoas. Depois do ataque, uma delas sobreviveu. As autoridades do Malaui disseram terem já detido eventuais acusados, mas não há informação ainda. O governo de Moçambique não foi oficialmente ainda informado. No entanto, já a chefe de diplomacia, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, disse que até onde as autoridades sabem, foi uma ação popular numa situação de medo e de preocupação e ela concluiu que é uma coisa muito triste. Fim de citação. A mesma Fundo revelou que os três moçambicanos estarão parados para descansar antes de seguir o seu destino em direção à Tanzânia, quando foram linchados numa região onde os boatos fazem a lei. E disseram que eles estavam a disseminar a Covid e, portanto, foram linchados e dois deles mortos. Um assunto que também vamos ter na nossa transmissão de rádio, a partir das 19h de Moçambique. Lembrando que nós transmitimos ondas curtas, ondas médias, pela internet. Vê-lo lá português.com e ainda também nas rádios parceiras, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e a nossa transmissão local, em São Tomé e Príncipe. Ainda em Moçambique, uma pessoa morreu durante o ataque de um grupo armado ontem em Matarara, na província de Manica, no centro do país. Fundos da Voz América disseram que homens invadiram o estaleiro utilizado para transporte de madeira ainda durante a madrugada e incendiou sete caminhões de carga e dois bulldozers. O grupo seria composto por sete homens, cinco armados e dois com katanas. Um serão vietnamita morreu decapitado no ataque. Eles diziam que as pessoas estão a morrer por culpa de Yusuf Mumad, o líder da RENAM, afirmou um guarda do estaleiro que escapou dos atacantes. Não há ainda qualquer reação da RENAM, mas há momentos o nosso correspondente Manica, André Batista, nos informou que o líder da autoproclamada junta militar da RENAM, Mariano Niongo, disse à Voz América que o ataque foi realizado pelos homens da autoproclamada junta militar da RENAM. Na emissão da rádio teremos mais detalhes sobre este caso, se ainda está em desenvolvimento. Vamos ver aí então quem está também a acompanhar. Temos várias pessoas aí que nos acompanham. Vamos fazer uma volta aqui pelo nosso Facebook e para ver alguns comentários de internautas que nos acompanham. Quero dizer também que temos muita coisa trending na nossa página, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Enfim, a Voz América está sempre presente em todas as redes sociais, também através da rádio. Vamos ver quem está aí a deixar o seu comentário. Chegamos lá já rapidamente. Já temos algumas pessoas aí que mais estão a dar um alô. Agora sim, teve aqui um pequeno problema. Perdi os comentários, mas vamos sim regressar aqui e ver alguns internautas que estão a acompanhar-nos aqui neste momento. Temos vários que por agora estão a deixar um alô. Temos o Sérgio Feliciano Alberto. Também temos o Enzo Mateus dizendo por aqui está tudo bem. João Guedes Celestino disse que o som não chega com boa qualidade. E feliz dia, mulher moçambicana, diz Flai Kumbana Kumbana. Queria ver também se algum colega podia confirmar se o som está a chegar bem. Como disse aí o nosso João Guedes Celestino, ele que é especialista em comunicação e também analista que muitas vezes participa aqui com a Voz da América. Entretanto, queremos aproveitar para deixar algumas coisas que estão, como dizem agora, e brinco muito com a Mayra, por ser quem se dedica, que é responsável das redes sociais e como está trending. Vamos ver o que é que temos na nossa página, voaportuguês.com. Vamos começar por uma reportagem chegada de Manica. É o vídeo mais visto, infelizmente, não pelos melhores motivos. Acabamos de dizer agora, a reportagem sobre um ataque naquela província moçambicana em Concedão vietnamita morreu decapitado. Vamos ver o que mais temos aqui também depois na nossa página. Temos várias outras reportagens. No Instagram, por exemplo, também o acesso é VOA Português. A nomeação de Adjani Costa, Ministra da Cultura, Ambiente e Turismo em Angola. Adjani Costa é mais nova, Ministra do Governo de João Lourenço. Também é um tema que está, uma notícia que está trending. Vai lá, Instagram da Voz da América, vê o app português. Ainda no Instagram está trending o Dia da Mulher Moçambicana, claro. Dia da Mulher Moçambicana, os dois tópicos acima, naturalmente, são assunto em perfis da nossa região aluso-africana. No dos Estados Unidos está trending a recuperação de uma mulher de Nova Iorque, mãe de cinco filhos, que esteve internada durante 15 dias e ganhou a batalha contra a Covid-19. Portanto, pode ir à nossa página veoaportuguês.com e também no nosso Instagram veoaportuguês e vão encontrar muitas coisas que nós temos aí para vocês em vídeo, em áudio, em imagens, em texto. Mais à frente, vamos falar do Facebook e também vamos falar do YouTube. Se quiser, pode ver aqui a Voz da América no YouTube. Pode acessar facilmente as nossas notícias. São 9 horas e 43 minutos na capital americana. Hoje vai fazer um dia de sol, está bonito lá fora. Ontem foi um dia bom, deu para sair um pouquinho de casa e caminhar para manter a forma e evitar que a cozinha seja a nossa pior inimiga neste tempo de confinamento. Mas atenção, vou deixar de lançar um desafio a todos. Digam-me como estão sendo esses dias de confinamento. Todos os nossos países estão em estado de emergência. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Grã-Bissau, São Tomé e Príncipe. Há confinamento também no Brasil, em vários lugares. Estados Unidos, 80% dos americanos estão em casa. Portanto, digam-me. E também em todos os lugares. Temos o Elson, que está na Rússia também, estão em estado de emergência. Portanto, digam-me como é que estão a passar esses dias aí em casa. Se quiser, por que não fazer um vídeo? Um minuto é colocar aí o telefone assim, na posição deitada, na posição horizontal. Por favor, não coloque nunca na vertical. Posição horizontal. Veja que está a ver a sua cara e o lugar onde está. E digam-nos, um minuto, por exemplo, como está a passar esses dias de confinamento. E nós teremos todo o prazer em divulgar o seu vídeo aqui na Voz América, nas diversas plataformas. Tem informação da colega Marla Salete que o nosso som está bom. Portanto, meu querido Celestino, veja lá, sintonize melhor um pouquinho aí a rádio. É uma brincadeira. É um Facebook. Deve ser algum problema de ligação. Vamos avançar. Uma notícia também não é muito boa para a Guiné-Bissau. Foi cancelado o Festival de Bubá, o maior festival de música e também cultural da Guiné-Bissau, que se realiza anualmente num arquipélago, lindo arquipélago dos Bichagós. Mas o festival foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus. A organização informou hoje que o evento deveria ocorrer entre sexta-feira e domingo, na ilha de Bubá, que vai ser substituído por atuações de músicos em direto nas redes sociais, no sábado, para animar os guineenses em isolamento social. Portanto, fico com o convite. Quem quiser acompanhar o Festival de Bubá, aí no arquipélago dos Bichagós, na Guiné-Bissau, não vai ver como acontece todo o ano, mas através das redes sociais. Então, pode aí acompanhar esta notícia. Nós, na Guajamarca, vamos ter mais informações sobre este evento. Na Guiné-Bissau, dados divulgados pelas autoridades sanitárias, apontam que o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus passou de 18 para 33, mas a possibilidade de aumentar nos próximos dias é real. A Comissão Estagiaria, este caso, deve estar a anunciar, dentro de momentos, os resultados de mais 30 testes que deviam ter chegado, esses resultados, ainda hoje. São Tomé e Príncipe, o governo reforça medidas de restrição após a confirmação de quatro casos positivos do novo coronavírus. Uma das medidas prende-se com suspensão de todas as ligações marítimas e aéreas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe. Entretanto, era um pedido que o governador do Príncipe tinha feito ao governo, o governo não aceitou, agora aceita, depois de ter anunciado quatro casos ontem. Entre outras medidas, estão a suspensão de visitas aos doentes internados dos hospitais, centro de saúde, lares de idosos, às cadeias, há um novo horário da função pública, das 7h30 às 13h, redução da rotatividade de funcionários públicos não essenciais e também lojas e suamercados vão funcionar das 8h30 às 17h. A partir de amanhã, essas medidas entram em vigor e também estarão encerrados restaurantes, bares, cafés, pastelarias, rouletes, à exceção de quem faz entrega. Em Cabo Verde, a notícia chega aqui dos Estados Unidos. Três imigrantes morreram por infecções ligadas ao novo coronavírus no estado de Massachusetts, na Nova Inglaterra, onde está a maior comunidade imigrada de Cabo Verdeanos. Há pelo menos mais 50 infectados. Duas das vítimas mortais tinham 89 e 99 anos de idade, enquanto a terceira era um jovem adulto. Aconteceu na cidade de Brockton, considerada a maior cidade de Cabo Verdeana fora de Cabo Verde, e a maior parte de mais de uma centena de infectados radica no estado de Massachusetts, que até ontem tinha 13.387 casos e 260 óbitos. O chefe da missão de Cabo Verde aqui nos Estados Unidos, António Nascimento, não confirma os números, porque diz que estão a ser atrasos a cada momento, mas garante que tem estado a acompanhar a situação através de contactos com o consul-geral em Boston e os consul-honorais em vários outros estados americanos. Entretanto, no Luxemburgo e em França, morreram também dois imigrantes cabo-verdeanos, e a Macau, a comunidade radicada naquela região administrativa da China, lançou uma campanha de engaração de fundos para enviar para Cabo Verde equipamento e material de prevenção face ao surto da Covid-19. A iniciativa, durante 30 dias, é da Associação de Amizade Macau-Cabo Verde e da Associação de Divulgação da Cultura Cabo Verdeana. Em Cabo Verde, no entanto, as autoridades estão a acompanhar 450 pessoas em quarentena obrigatória, nas Ilhas de Boa Vista, Santiago e São Vicente, onde há casos. Há seis casos, todos estão em condição instável, houve um turista que morreu há cerca de duas semanas. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram até às 8 horas desta manhã, horário de Brasília, dados que indicam 12.240 casos confirmados do novo coronavírus, com 566 mortos até o momento. São Paulo, a cidade com mais casos, seguida do Rio de Janeiro e Fortaleza. Entretanto, uma pesquisa do Instituto Datafolha traz um dado de interação. Foi divulgada essa pesquisa no Folha de São Paulo, que diz que 28% dos entrevistados não seguem total ou parcialmente a orientação de ficar em casa e fazer isolamento contra o novo coronavírus. Segundo o mesmo levantamento, outros 18 estão totalmente isolados, sem sair de casa, enquanto 54% afirmam só saindo de casa quando é mesmo inevitável. A pesquisa foi feita entre os dias 1 e 3 de abril, com 1.511 brasileiros adultos em todas as regiões do país. Fazemos aqui uma pausa nas notícias e vamos ver os nossos internautas que estão a acompanhar. que nos escuta a partir de Porto Alegre, no sul do Brasil. Também temos aqui o Léo, o nosso produtor. Bom dia a partir de Bortonsville, aqui em Maryland, que também está não só a acompanhar, como também está a ouvir-nos. A todos um grande abraço, espero que continuem a deixar aí os seus comentários. Temos muitas pessoas que estão a acompanhar, mas como disse, queremos que nos digam como está a ser esse confinamento, digam onde se encontra. Por exemplo, o Nito Polacha está ligado a partir do distrito de Malema, em Lampula, no centro de Moçambique. Então aguardo também que nos digam como está a ser este confinamento. No meu caso, são três semanas. Completamos hoje toda a redação da Bógena América, está há três semanas. Os ligamentos estão todos em nossas casas, a fazer o nosso trabalho, que continua 8, 9, 10 horas por dia, mas tem sido uma experiência interessante. Às vezes dá vontade de sair, mas sabemos que há que ter cuidado, sempre de vez em quando para ir às compras, à farmácia, ou para caminhar um pouco. Mas pronto, nada como respeitar as orientações dos especialistas, dos governantes, e esperar que essa onda passe, temos fé que vai passar em breve. Vamos então aqui aos trendings, o que está a marcar a atualidade nas redes sociais. Vamos agora ao Facebook. Quando terminar esta emissão, pode continuar o nosso Facebook e ver, por exemplo, a publicação da Human Rights Watch sobre o desaparecimento de uma médica chinesa que criticou abertamente as autoridades da China por censurarem médicos de Wuhan, o epicentro mundial no início da epidemia do coronavírus, que tentaram alertar sobre o coronavírus em dezembro. A médica Ai Feng também criticou as autoridades por suprimir o número de mortes devido ao novo coronavírus. Hoje ninguém sabe onde ela está. Ela deu uma entrevista a uma revista chinesa, entrevista depois por ordem do presidente Xi Jinping, foi eliminada da revista e ela desapareceu. No Twitter, também estamos no Twitter, VOA Português. O assunto do momento está relacionado com a política. O representante americano, John Lewis, defensor dos direitos humanos, representante é o deputado, revelou que apoia o candidato Joe Biden para a nomeação democrata na corrida à presidência dos Estados Unidos. Ele está a lutar contra um câncer de pâncreas de nível 4, o mais agressivo câncer de pâncreas, que é um dos mais agressivos também para o ser humano. Ele, no entanto, é um grande defensor dos direitos humanos, esteve com Martin Luther King na célebre caminhada aqui em Washington, portanto, aí fica essa referência. Os Estados Unidos têm eleições no dia 3 de novembro, apesar da campanha estar praticamente na estaca zero devido à luta que o país enfrenta contra a pandemia do novo coronavírus. No Google, as pesquisas aqui nos Estados Unidos neste momento estão viradas para as eleições do Wisconsin. Apesar do governo democrata Tony Everster imposto uma ordem executiva para adiar a votação para junho, o Tribunal Supremo do Estado do Wisconsin revogou essa ordem e a votação vai acontecer hoje em meio à crise da pandemia Covid-19. O João Santa Rita na nossa página de rádio Política na América vai falar sobre isso logo mais a partir da tarde no nosso programa da rádio. Vale ainda ver alguns elementos gráficos que temos partilhado no nosso Twitter, no Facebook, no Instagram sobre o impacto da Covid-19 em alguns setores da economia. Portanto, são notícias, são informações interessantes que estão na nossa página. Gostaria que vocês pudessem acompanhar as informações. Também lá está um vídeo que eu fiz há duas semanas. Fui ver as cerejeiras em flor aqui na capital americana que é o maior espetáculo nesta época em todo o país. Dois milhões de pessoas são esperados anualmente em Washington. Este ano tudo estava proibido. Consegui estar lá no dia anterior e terem fechado os acessos ao local onde as cerejeiras estão em flor. Fiz um pequeno vídeo que está na nossa página. Portanto, podem ver logo mais no Facebook e também na nossa página voaportugueses.com. 9h54, caminhamos. Vamos então atualizar os dados do novo coronavírus a nível mundial e Japão declarou hoje estado de emergência para combater as novas infecções. Dá as autoridades mais poder para pressionar as pessoas ficarem em casa e o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou um pacote de um trilhão de dólares cerca de 20% da produção econômica do Japão para aliviar o impacto da epidemia sobre a terceira maior economia do mundo. Temos aí o Gilvan Sousa Costa que manda também dizendo que está em Araquai acho que no Brasil está a trabalhar e está na loja de acabamentos também Kwaiwan está em beira Moçambique. O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson que passou a noite na unidade de terapia intensiva após um agravamento do seu estado de saúde devido ao novo coronavírus não precisou do respirador anunciou hoje o governo um esforço para tentar acalmar a preocupação dos britânicos ontem à tarde seu estado de saúde se agravou e por conselho da equipa médica foi transferido para uma unidade de terapia intensiva. O Reino Unido é um dos países mais afetados pela Covid-19 na Europa e encontra-se atualmente em quarentena depois do próprio primeiro-ministro ter no início brincado um pouco com essa doença. A Espanha registrou 743 mortes nas últimas 24 horas pela Covid-19 um aumento após 4 dias de redução o que leva a cifra global de vítimas fatais a 13.798 e é o segundo país com mais números de vítimas fatais. Na frente continua a Itália com 16.500 haviam 3 mortes em terceiro lugar depois da Espanha estão os Estados Unidos com 10.993 e a França 8.911 mortes. Em todo o mundo já morreram mais de 75 mil pessoas e há 1.350.000 casos até este momento. Estados Unidos o país com o maior número de mortes podia cerca de 1.000 a 368.000 infectados portanto cerca de 25% dos infectados em todo o mundo. Do contrário da África o número de mortes provocadas pela Covid-19 subiu para 487 nas últimas horas no universo de 10.075 casos em 52 países. Uma nota interessante o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde classificou documentários racistas feitos recentemente por cientistas franceses sobre a eventualidade da realizão de testes de uma vacina contra o novo coronavírus no contrário da África sem referir a nomes Tedros Adnarrão. Jabrius disse que este tipo de documentários denuncia o legado de uma mentalidade colonial que para ele deve acabar. A polêmica surgiu depois de um diálogo na semana passada entre o Diretor de Pesquisa do Instituto Francês de Pesquisa Médica Inselm Camille Locke e um chefe de Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Coqchim em Paris Jean-Paul Mirra em que Locke foi questionado sobre os estudos realizados para encontrar uma vacina contra a Covid-19. Amos falaram sobre o olhar de fazer testes de uma nova vacina em África onde segundo eles falo de tudo e como aconteceu com a Sida. Este debate provocou muitas reações de associações do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros da França e também de personagens africanos como os jogadores Drogba e Samuel Eto'o. Estamos a caminhar para o final um navio Alan Kurdi da Organização Não-Governamental alemã CIA resgatou 150 imigrantes em duas operações no mercado central e informou aquela organização não-governamental e isso aconteceu ontem e hoje. Estamos a chegar ao final sem antes quero dizer que acompanhe a Voz da América durante todo o dia estamos nas redes sociais estamos no Facebook VLA Português estamos também no Twitter no Instagram sempre VLA Português e no Youtube também pode ver aqui temos várias reportagens cedam vedamita decapitada em Manica em Moçambique serviços religiosos estão suspensos dos Estados Unidos mas nem todos respeitam e temos muito mais aqui no nosso Youtube dando uma volta ainda pelo Facebook para ver quem está do outro lado ainda a cumprimentar-nos temos várias pessoas aí temos o Marcos Bravo estamos ligados estamos ligados e juntos nesta luta contra o inimigo invisível que se faz vidas humanas ou Emmanuel vidas humanas melhor Emmanuel Jutaça Xinzing disse que está ligado a partir da Machixe Gilvan Souza está no Brasil Costa como disse há momentos portanto vários amigos que nos acompanham e pedimos que enviem vídeos como estão a passar esse tempo de quarentena de confinamento de estado de emergência como queiram dizer portanto enviem-me para o nosso WhatsApp ou também para o nosso e-mail através do Facebook através de vários meios que conhecem podem então mandar isso estamos a chegar ao final desta emissão especial do Washington 4 dólares amanhã estará aqui o Amancio Miguel estará aqui da sua casa onde está onde está a trabalhar portanto aguardamos aí o novo encontro amanhã lembrando que logo mais às 19 horas de Moçambique 18 de Angola 17 na Guiné-Bissau e São Tomé em Príncipe 16 horas em Cabo Verde e 14 horas de Brasília temos a nossa emissão de rádio e estamos durante todo o dia em todas as redes sociais voaportugues.com nosso site depois Instagram Twitter Facebook Youtube VOA Português vou ficando por aqui muito maropo para Fernando Leite que nos que está Montecara em São Vicente na ilha de São Vicente portanto na cidade do Mindelo terminamos então aqui continue com a Voz América em todas as redes sociais na nossa página até logo mais no encontro através da rádio eu sou Álvaro Lujero Andrade um feliz dia fiquem bem fiquem em casa se puderem eu sou Álvaro Lujero Andrade